E sai de pé Estou indo e fora, por favor não me pare Porque homem não chora Estou indo e fora, por favor A mala já estava fora Porque homem não chora Estou indo e fora, por favor não me pare Porque homem não chora Estou indo e fora, por favor A mala já estava fora Porque homem não chora Simbó Sará, por favor não se deu É isso aí Sanão É nóis Valeu galera Você pode se apaixonar hein